O Presidente da República, mediante mensagem 218, submete a apreciação do Senado Federal, pleito do município de Catanduva, Estado de São Paulo, solicitando autorização para contratar a operação de crédito externo com garantia da União com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A Secretaria do Tesouro e a Procuradoria-Geral da Fazenda manifestaram-se favoravelmente ao pleito e à concessão de garantia. O relatório foi amplamente debatido, foi amplamente apreciado e o meu voto é pela aprovação do parecer elaborado pelo senador Álvaro Dias e que com base na resolução aqui apresentada.